Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Celebramos o 32º domingo do tempo comum. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quase no seu final, nos fala do ir ao encontro do Senhor e do fato que nós estaremos sempre com Ele. É a meta da nossa vida, é o sentido profundo do nosso viver. O encontro é o estar com o Senhor. É o que acontece no nosso dia a dia. É o que será o dia final da nossa vida, da nossa morte. O dia do encontro pleno com o Senhor para estar sempre com Ele. E, neste sentido, o Evangelho, com a sua parábola, confirma esta afirmação do apóstolo São Paulo. De fato, na parábola de hoje, se fala de uma festa de casamento. Se fala de um noivo e de jovens que saem ao encontro dele. Se fala de uma porta que se abre e de uma porta que se fecha. Se fala de lâmpadas acesas e apagadas. Se fala de olho que tem ou de olho que falta. É a história da nossa vida. Vamos ver. Primeiro, é a história, o reino de Deus, de dez jovens que saíram ao encontro do noivo. Deus é o noivo da nossa vida. Muitas vezes, demais, se encontram as pessoas que desconfiam de Deus. Que têm de Deus uma ideia errada. Pensam a Ele somente como alguém que possa resolver uns problemas que se encontram na vida. Quase como que um padrão de quem aproveitar a força e o poder para resolver tantos pequenos ou graves problemas. Outros pensam que este Deus possa ser um juiz. Alguém de quem ter medo. E que devemos obedecer para não terminar a nossa existência tristemente. Não. Deus é aquele que deseja estar conosco. Que nos criou por amor. E que quer que a gente aprenda a amar. A Ele e a todos os nossos irmãos e irmãs. É aquele que completa a nossa vida. É aquele que faz o sentido na nossa vida. Se apresenta como um noivo. Cheio de amor e de atenção. Mas, se Ele é assim e nos oferece amor, qual pode ser a nossa resposta, se não uma resposta de amor? Quem ama, só deseja de ser amado. E assim é Deus para conosco. Por isso se fala de dez jovens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Sair ao encontro do noivo é o nosso viver, dia após dia. Se o nosso amor é Deus, se Ele de verdade é o principal da nossa existência. Se confiamos sobretudo nele, a nossa vida é um sair ao encontro dele. Fazer com que a cada dia, a cada circunstância, em cada momento, nós possamos acolher este amor de Deus e responder do jeito certo ao amor de Deus. Cada dia da nossa vida deve ser aprender a viver em comunhão com Ele. Aprender a amar junto com Ele. Por isso é um sair. Quem se preocupa com a sua vida e quer se construir a sua vida por sua conta, vai perder a sua vida, diz Jesus. Somente se a gente aceitar de sair de si mesmo, de aceitar de melhorar a si mesmo, se aceitar de colocar no centro da nossa atenção, não a preocupação para a minha vida, não o meu prestígio, não a minha afirmação, não o apagar, não o conseguir satisfazer todos os meus desejos, mas colocar no centro de atenção Deus e o amor para Ele, e o amar com Ele, aí sim, é um sair, é um cada dia se converter sempre mais. Somos bons, mas precisamos de conversar, porque dentro de nós ainda tem sinais da nossa fragilidade. E aí, é isso que se fala também de lâmpadas e de vasos de óleo. Nós somos todos pequenos vasos frágeis, mas somos chamados a encher este vaso que é a nossa vida, que é a nossa humanidade tão frágil, do tesouro do Espírito Santo. Daquele óleo que faz com que a nossa vida possa resplandecer, possa fazer de todos nós, junto com Jesus, luz do mundo. Capazes de irradiar no mundo e de fazer presente no mundo este amor de Deus. Só se não amarmos somente a nós mesmos, só se tivermos amor a Deus e ao próximo, podemos ser estas lâmpadas luzentes. Podemos ser e realizar a missão e a vocação de sermos luz do mundo. Mas, para fazer tudo isso, temos que ter os ouvidos atentos à sua palavra, os olhos atentos para reconhecer este óleo presente no meio de nós. Se afastarmos o nosso olhar dele, se nós formos atrás de outras coisas e não aprendermos a reconhecer o presente, em tantos irmãos e irmãs, em tantas situações, em tantos momentos, as palavras de Jesus serão, eu não conheço vocês, porque não soubemos reconhecê-lo, não soubemos acolhê-lo. Então, esta parábola de hoje não quer apavorar a ninguém a respeito do futuro, mas quer nos ajudar a viver o nosso presente com responsabilidade, com alegria, com total confiança em Deus. Não sejamos desconfiados diante de um Deus que nos dá amor e que nos pede de amar. Sejamos capazes de atender e esperar por Ele, fazendo com que a nossa vida não esqueça do amor que Ele nos oferece, fazendo com que o nosso agir também seja acolhido a cada momento. E tem aquela expressão, no final do Evangelho, quando as imprevidentes disseram, as previdentes dão-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ninguém pode responder a Deus em lugar de outros. Cada um de nós é responsável da sua resposta pessoal a Deus, porque Deus a cada um de nós oferece o seu amor. A cada um de nós, Ele nos diz, te amo. E cada um de nós é chamado a responder, não com palavras, mas com a vida. Que queremos ir ao encontro destino-noio, porque acolhemos este seu amor e queremos vivenciá-lo. Mas não termina aqui hoje a nossa reflexão. Junto com este vídeo, encontrarão a partir de hoje e nos próximos domingos também, umas breves reflexões de formação litúrgica. Porque daqui a poucos domingos, seremos chamados a usar a nova tradução do missal para a missa. Então, são feitos também uns pequenos vídeos de formação, a partir das coisas novas que esta tradução do missal coloca dentro das nossas liturgias. São momentos para refletir e para nos preparar a viver bem também as nossas liturgias. Então, um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Eu vou cantar